Oi querida, tudo bem? Oi, pode sentar aqui meu amor Olha, eu quero perder toda a gordura da barriga Eu quero ficar sequinha Não, sequinha você vai ficar meu amor Deixa eu dar uma olhadinha como que tá É, tá precisando mesmo, né? Então, pra você ter uma ideia como é o meu método Eu vou chamar uma cliente minha Que hoje mesmo ela tá fazendo a sessão aqui Yara, Yara, vem aqui um pouquinho meu amor Aqui, essa daqui é a minha cliente Olha aqui como tá sequinha Põe a mão aqui, tá vendo? Bem sequinha mesmo, eu quero ficar assim Bem sequinha mesmo Isso, essa daqui, essa barriguinha aqui Tá sequinha, sequinha, sequinha E não é só a barriga não Você vê, põe a mão lá Olha, dá uma voltinha minha querida Olha, ela tá toda sequinha, né? Brigadinha, deixa eu pôr no bolso Isso, Yara, fica quietinha aí Que eu vou começar, tá bom? Mas vai ficar sequinha, né? Fica sequinha, meu amor, vou começar agora Peraí, vamos lá então Comecei a secar, tá bom? Tá sentindo que tá seca ou não? Pronto, meu amor Pode ficar sentadinha, já terminei Mas como tem, senhora? Muito, tá aí, eu sou desastrada Pode sentar, pode pegar com a bolsinha Muito obrigada, tá? Você não falou que vai fazer o procedimento? Eu já fiz, meu amor Você não acabou de fazer? Não, eu quero ficar com a barriga assim Do jeito dela Como assim? Mas para aí Me dá o meu dinheiro de volta Vem aqui, deixa eu falar A sua barriga tá molhada? Não Tá seca, eu acabei de secar Não, não Dá o meu dinheiro de volta Seca, seca bem Isso aí, você pode me mostrar um pouquinho a barriguinha? É, tá precisando, viu? Na verdade, acho que para você vai ter que ser dois kits, viu? Dois? É, porque tá bem alta a barriguinha Vai adiantar mesmo É, adianta, seca tudo, seca tudo mesmo Inclusive, eu vou chamar a minha cliente aqui Oi, Yara Vem aqui, minha querida Ela vai começar a fazer mesmo Eu quero ficar assim Quer ficar assim? Quero Dá uma voltinha E na verdade, esse kit não seca a sua barriga, não Você viu? Tá vendo como ela tá definida? Sensacional Nossa, hoje eu tô feliz, viu? Já ganhei muito dinheiro hoje Eu vou viajar para os Estados Unidos essa semana? Vou lá fazer mais umas aulas lá? Peraí Prontinho? Hã? Peraí Agora você não pode falar muito, viu? Só para não atrapalhar Tem certeza isso? Pronto Pode sentar, meu amor Pode sentar Pode sentar Sente, pode sentar Pode levantar Você quer fazer de vento? É, já terminei, ó Tá sequinha Não, você acha que tu trouxa? Você queria ficar com a barriga sequinha igual a dela? Sim Põe a mão aqui Põe a mão aqui Não, já coloquei a mão aqui Então, a barriga sequinha Eu quero meu dinheiro de volta Para um pouquinho Dá meu dinheiro Eu quero meu dinheiro de volta Mas o procedimento eu fiz, meu amor O procedimento eu fiz Fica com essa b**** Calma, meu amor Calma aí Eu vou te ensinar Secar E depois você leva o kit para casa e continua secando Ai, eu quero levar Eu vou até mostrar para você A Yara Toma lá Olha a barriguinha dela que sarada Nossa E seca Põe a mão que você veio Muito bem bolada Você está sentindo alguma diferença? Ai, ai, ai Não dá para não rir Sensacional Muito bom Como assim o método é isso? É o processo do método Agora pode sentar Já terminei Está prontinho Seguindo Igual ela Peraí, peraí, peraí Como assim? É só isso? Não secou Não aconteceu nada Seguindo, sequindo Não, peraí Eu quero meu dinheiro de volta Não, meu dinheiro Eu já usei meu produto aqui Água Que está muito difícil hoje em dia Calma, calma Meu dinheiro de volta Não, meu dinheiro de volta